O que tiver, mas antes eu já transei tudo que dava também. Se você fizer alguma coisinha perto da minha cama, eu vou ficar nervosa, você vai chamar a sua sessão, você segura. Que coisinha que eu faria? Eu tô com sexo em dia, mas coisas que vocês vão fazendo. Cala a boca, não precisa deixar as amigas sem beija. Não precisa jogar isso na minha cara, não precisa jogar isso na minha cara. Tu falou que foi de pessoa sincera, eu falei, você é sincera. Eu entendo sinceridade, você também falar uma coisa que o quê? Não tá legal pra gente.